Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Oi gente, vou estar mostrando para vocês o nosso encontro de casais, para mostrar a arrumação, como é que está lá. Então gente, acompanha o vídeo aí, espero que vocês gostem. Vou estar mostrando o que a gente fez, a decoração, essas coisas. É isso, gente. Estamos aqui na preparação, esse guarda-chuva, que vai ser para tirar foto. Estou dando uma geral aqui, mostrando para vocês como é que está. A gente já colocou as mesas. A gente vai deixar para colocar as ruas, porque está ventando um pouco. Mas, já começou aqui, ó, essa área bem arbolizada, a gente colocou ali, né? Mas, deixa eu ver, a gente vai tirar, tá bom? Aí, aqui nessa parte a gente vai colocar um tapete também, tá? Olha como está a foto também, aqui vai ter um bolo, a gente vai colocar as lembrancinhas. Olha só que lindo esse painel, gente. Gente, tudo pronto, a gente está indo lá. Vou estar mostrando para vocês como ficou, vou estar mostrando se fosse a lembrancinha que a gente vai dar. Coloquei aqui no carro. Olha só que linda. Linda, né, gente? Só que eu coloquei no saquinho, tá? Esse aqui sobrou. Bem bonito, né? Essas lindas aqui a gente vai estar dando para os casais. Ficou bem bonito o que eu fiz. E estamos aqui prontos, preparados, ó. Esse é o meu lookzinho. Fiz o cabelo. Chegando lá, vou estar mostrando tudo como ficou, gente. Mais ou menos, aí um pouco, tá? Ficou bem legal. Gente, deixei muito, 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 muito like. Fala se você gostou, o que você achou, tá bom? Quando chegar lá eu vou mostrar tudo para vocês. E é isso. Agora nós vamos sair. Já está dando a hora, já estou bem atrasada. Já dá para não estar lá. Mas é assim, né, gente? Correria. A gente foi para lá, a gente limpou. A gente lavou tudo. Aí a gente arrumou as mesas. Ficou bem legal. Contratou uma pessoa para estar fazendo a decoração lá. Então, é isso, gente. Tchau. 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 Aqui, gente, eu vou estar mostrando o nosso Coffee Blake, tá bom? Vai dar uma pausa, tá? Umas cinco e meia da tarde. Vamos filmar as irmãs lá. As irmãs do apoio. As nossas cozinheiras. Vem cá, irmã. Pera aí. É só nós dois? Não. Agora eu tenho três filhos, um gênero, uma nora, três filhos. Estão entendendo? Era só nós dois. Mas agora a nossa turma cresceu. Olha que coisa linda que essas mulheres fizeram no nosso primeiro jantar de casais. Arrasaram. Lindas, lindas, lindas. Olha que salada mais maravilhosa. Chegou comigo, perfeito. Oi, gente. Finalizar aqui esse vídeo, né? Já estamos no outro dia, né? Hoje é domingo. Estou arrumada para sair novamente. Mas o conteúdo da mesa foi muito legal, muito bacana. Estava tudo muito gostoso. Essa comida, a sobremesa. Eu esqueci de gravar a sobremesa, gente. Teve pudim e rousse de limão. Estava tudo muito maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha curtido bastante. E até a próxima. Tchau, tchau.